A gente tem quatro tipos de vírus de dengue, um, dois, três, quatro. Então, se você teve, por exemplo, 2015, que foi o tipo 1 que circulou, se você teve dengue 1, você não vai ter de novo a dengue 1, você pode ter mais três vezes a dengue. Então, cada pessoa pode ter dengue quatro vezes. E, de fato, os estudos científicos mostram que se eu tive dengue por um tipo, tipo 1, e daqui a dois anos tenho contato com o vírus tipo 2, ou tipo 3, ou tipo 4, o sistema imunológico é como se ele estivesse um pouco confuso ainda, e ele pode até facilitar a entrada do vírus nas minhas células, ele pode, então, facilitar o desenvolvimento de fenômenos imunológicos que resultam na tal da dengue grave. Se eu tenho dengue hoje, provavelmente eu não vou pegar dengue nos próximos seis meses, um ano, porque existe uma proteção cruzada, que a gente fala. Mas depois, não, passa um ano, meus anticorpos vão, peraí, isso aqui é o dengue 1, não é, não, esse aqui eu não tenho proteção. E aí, se você tiver logo em seguida um outro tipo, isso pode, sim, resultar em casos mais graves. Esse tipo mais temido é o tipo 4? Não, todos os vírus da dengue, eles têm manifestações, podem cursar com dengue grave, é claro que às vezes você tem variantes, como qualquer outro vírus, não tão assim, uma variante em tanta quantidade, como por exemplo, Covid, que já é o alfabeto grego todo, já está indo, mas você tem pequenas variações e pode, vez ou outra, uma variação causar um quadro mais grave, mas isso relativa a qualquer tipo de vírus da dengue. O que eu estava falando é porque, como a gente teve dengue tipo 1 no município em 2015, e foram 20 mil casos notificados, então vocês imaginam que a gente tem 20 mil casos notificados, mas deve ter 100 mil pessoas acometidas, porque nem todo mundo que tem dengue vai no pronto atendimento, às vezes não foi notificado o caso. Então, a gente fala assim, nossa, a população de Rio Claro está meio que imunizada contra o tipo 1, mas não está imunizada contra os outros tipos, em especial, o tipo 3 e o tipo 4 nunca circularam aqui com força, e esse ano estava, a gente tem aí a notícia da circulação do tipo 3, é uma das preocupações, porque se é esse vírus que vem para cá, e aí você potencializa mais ainda que a população está vulnerável ao tipo 3 ou ao tipo 4, então o aumento de número de casos tende a ser maior ainda. E aí